Na Lava Jato, um discurso extremamente simplista foi utilizado para mascarar ou neutralizar a percepção das pessoas em relação às ilegalidades e arbitrariedades que estavam ocorrendo. Então, colocou-se para a sociedade a ideia de que a Lava Jato estava combatendo a corrupção e que tudo aquilo que viesse a questionar ou a mudar decisões da Lava Jato seria compatível com a corrupção. Então, esse discurso criou um desvirtuamento no próprio sistema. Então, possivelmente, muitas pessoas das instâncias revisoras ficaram, de alguma forma, constrangidas por rever decisões, porque o discurso levava à conclusão de que a revisão da decisão da Lava Jato seria conivência com a corrupção. Então, o que nós temos é uma apropriação indevida do discurso do combate à corrupção por aqueles que estavam praticando o LOF. Então, nenhum de nós está defendendo a corrupção ou defendendo que não haja o combate à corrupção. O que nós estamos apontando agora e sempre é que essa bandeira era falsa. Tanto é verdade que pudemos ver também, ao longo do tempo, que não só as empresas brasileiras e os brasileiros estavam sendo submetidos a diversas violações, como também estava havendo a drenagem de recursos do nosso país para outros países que haviam negociado com a Lava Jato. E isso gerou depois a criação, a tentativa da criação daquela fundação de direito privado de R$ 2,5 bilhões. Então, esse quadro precisa realmente ser bastante analisado, revisto, para que não voltemos a cair nessa ideia de que aqueles que dizem que estão combatendo a corrupção de fato estejam. O combate à corrupção é necessário e deve ser feito, mas sempre dentro do devido processo legal e sem falso moralismo, sem messianismo e seguindo sempre as regras estabelecidas. O combate à corrupção é necessário e deve ser feito, sem falso moralismo e sem falso moralismo. O combate à corrupção é necessário e deve ser feito,